A ocupação de UTI, ela vem tendo um perfil um pouco diferente do que já aconteceu há um tempo atrás. Por a questão do avanço da vacinação, aquele público mais velho, ele não está sendo internado com maior frequência. O que nós temos hoje é uma população mais jovem que está sendo internada e que demanda um tempo maior de permanência. Ou seja, essas pessoas que têm entre 30 e 59 anos de idade estão internando com mais frequência e elas ficam mais tempo internadas. Então, a taxa de ocupação, a taxa de uso do leito tem aumentado no tempo e isso mantém um índice de taxa de ocupação mais elevada, que muitas vezes oscila da casa de 75% até 85%. Então, nesse sentido, nós alertamos da importância das restrições, dos cuidados e entender que a vacina ainda não é uma proteção 100% para a população. Nós temos menos de 16% da população imunizada com duas doses ou dose única. Agora, secretário, o que o senhor está querendo dizer é o seguinte, não é que está aumentando muito a taxa de pessoas que estão indo parar na UTI. Quem vai parar na UTI acaba ficando mais tempo, é isso? É, na verdade, nós temos ainda a disseminação da doença, a transmissão comunitária, ela acontece. Existem os casos positivos de pessoas sintomáticas que estão sendo mantidos, mas a internação que antes era por uma quantidade maior de pessoas, agora, a preocupação, ela é por mais tempo, por menos pessoas, pelo perfil dessas pessoas de menor idade, que tem um sistema, um organismo mais resistente e acabam demandando um tempo maior de internação. Quais são as cepas que continuam predominando aqui em Goiânia? Em Goiânia, a partir dos últimos mapeamentos genéticos, sequenciamentos genéticos, nós temos a cepa P1 e a variante 1.2. Até o momento, nós não temos identificação de transmissão comunitária de variante Delta, nem nenhuma outra variante nesse momento. Mas, Louros, o importante é que nós já chamamos a atenção, quando identificamos lá no início, a primeira vez que teve a disseminação comunitária de P1, e nisso já estamos fazendo sequenciamentos genéticos, fizemos uma contratação de 3 mil sequenciamentos, para poder fazer pelo menos 50 a 60 sequenciamentos por mês em Goiânia, justamente para conhecer essas regiões, e em um determinado momento, ter um alerta sobre a circulação de novas cepas. Qual é a utilidade, para que o leigo que está me vendo, que está nos vendo agora, secretário, possa entender? Qual a importância desse sequenciamento? Ele tem qual a utilidade nessa investigação? O sequenciamento é a forma de você conhecer geneticamente a que grupo aquela cepa pertence. O que é muito sabido de nós é que aquela cepa originária lá de Wuhan, ela não existe mais, ela não circula mais aqui, o que nós temos hoje é a circulação da cepa P1, originalmente descoberta em Manaus. Então, temos que estar atento para identificar, sejam variantes locais ou outras cepas que possam estar vindo de outras cidades, estados ou até mesmo outros países. A importância do sequenciamento é justamente nesse sentido. Secretário, e vacina? Como é que está a situação aqui? Conseguiu avançar um pouquinho o percentual de goianienses vacinados? Como é que está, secretário? Infelizmente, nós ainda temos uma população muito pequena vacinada. Nós temos menos de 16%, próximo de 16% de pessoas que foram imunizadas com as duas doses ou com dose única, vacina de dose única. Temos já uma projeção de 36% da população com uma dose. Então, a partir do tempo que fizerem a segunda dose, nós já teremos essa friação. O importante é que agora nós somos de mais uma vacina, uma vacina de dose única, a vacina da Janssen. Então, essa vacina tem uma vantagem, que a partir do momento que a pessoa é vacinada com ela, a partir de três semanas, ela já começa a apresentar a imunidade. Então, aquele tempo que nós gastamos entre três meses, mais ou menos, em média, de espera, entre as outras vacinas, ela é muito abreviada nesse sentido e garante uma proteção rápida e eficaz contra a doença para essas pessoas. Vamos torcer para que a população seja vacinada logo. Vacina é a única forma da gente quebrar o surgimento de novas cepas e a gente colocar um fim e dar uma normalizada na situação. Secretário, muito obrigado aqui pela participação. Durval Pedroso, que é secretário municipal de saúde aqui de Goiânia. Secretário, boa tarde. Boa tarde, Juárez. Em primeira mão, aqui eu acabo de avisar que nós conseguimos ampliar as agendas, tá? Então, quem entrar no aplicativo aí, quem ainda não agendou sua vacina, existem quatro agendas em quatro escolas que foram abertas a partir de agora para poder se vacinar. Então, vacinar, medidas sanitárias, cuidado, higiene das mãos, distanciamento, tudo isso é importante para que nós possamos juntos vencer essa doença.